Ontem à tarde, investigadores da Polícia Civil fizeram uma apreensão de drogas em Marialva. O repórter Índio Maringá tem as informações. A Polícia Civil de Marialva descobriu uma conexão do mal. Traficantes de Marialva que estavam recebendo drogas de traficantes de Paissandu. O resultado? Drogas apreendidas e três pessoas que foram autuadas em flagrante. Quem tem mais detalhes é o delegado doutor Adriano Garcia. A Polícia Civil tinha informações e as informações levaram um resultado positivo. Sim, mais uma vez, Índio, nós investigamos há cerca de um mês esses traficantes. E na data de ontem houve a situação propícia à abordagem desse indivíduo na rodovia, em cujo carro havia 5,8 kg de maconha. Aos policiais ele falou quem seriam os destinatários dessa droga e nós acabamos realizando a abordagem dos outros adquirentes dessa droga, dois traficantes também, figurinhas, pessoas com passagens ali, inclusive prisões pelas polícias na delegacia de Marialva por tráfico. E junto a esses indivíduos, esses adquirentes, que estavam já no local marcado à espera do fornecedor, foi encontrada a balança de precisão. Todos os três foram presos em flagrante, conduzido a carceragem de Marialva, combatendo as drogas e indiretamente combatemos outros delitos. E, mais uma vez, um belo trabalho aí da Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar. E, mais uma vez, um belo trabalho aí da Polícia Militar.